A gente tinha combinado que já tá lá por pegada e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual você me faz voltar atrás Este perfume no topo e os sonhos que me deixam louco na intenção de provocar Como é que eu largo dela já? A gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse o último pedido Este perfume no topo e o sorriso que me deixam louco na intenção de provocar Como é que eu largo dela? Como é que eu largo dela já? A gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse o último pedido Este perfume no topo e o sorriso que me deixam louco na intenção de provocar Como é que eu largo dela já? Chora, bebê!